Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lucas Lino e neste momento eu vou fazer com você uma poderosa oração para abençoar e fortalecer a sua união, seja de namorados ou casados. Que o casal, mesmo depois de casados ou vivendo juntos, continue namorando muito e sempre fiéis às juras de amor. E o mais importante de tudo, que sejam sempre amigos e cúmplices. Oração para abençoar e fortalecer a união de um casal. Senhor Jesus, peço que abençoe o meu coração e o coração do meu parceiro ou de minha parceira. Abençoe nossa vida íntima para que haja amor, respeito, harmonia, satisfação e felicidade. Eu quero ser o melhor a cada dia. Ajude-nos em nossas fraquezas para não cairmos em tentação e livra-nos de todo o mal. Derrame vossa graça sobre nossa família, nossa casa, nosso quarto e ponha teus olhos em nosso favor para que nosso projeto de vida se realize, pois seremos fiéis a ti. Queremos que o Senhor participe de nossa união e que more em nossa casa. conserva-nos no amor puro e verdadeiro e que todas as bênçãos referentes ao matrimônio estejam sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Se inscreva no meu canal, curte, compartilhe este vídeo e comente. Minha eterna gratidão. 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 Obrigado.